Corpo encontrado em estado de decomposição, por sinal, estado avançado de decomposição. Agora, esse crime aconteceu no município de Coremas. A vítima foi identificada como sendo Manuel da Silva Alves. Segundo informações, o homem de 27 anos estava desaparecido desde a última quinta-feira. O delegado Ilan Milton volta, agora trazendo mais detalhes desse caso. O corpo encontrado às margens do Rio Piancó, na cidade de Coremas, com sinais evidentes de violência, foi identificado. Trata-se de um indivíduo que já tem antecedentes criminais, envolvimento com drogas, inclusive portava uma tornozeleira eletrônica por condenações anteriores. Tudo leva aqui, tudo indica, pelas circunstâncias e local onde o corpo foi encontrado, tratar-se de uma execução por fatos relacionados justamente ao trafo de drogas. Provavelmente relacionado a dívidas com o trafo de drogas. O corpo, obviamente, foi encaminhado ao IML e agora será instalado em queda policial para apurar a autoria deste assassinato. O corpo, obviamente, é um indivíduo ao IML e maisem o trafo de drogas. Obrigado.